Mais violência, farmácia é assaltada em Ceilândia, ladrões fizeram um limpa e mostraram que não estão nem aí para as câmaras de segurança. Veja com Rafa Kadenk. As câmaras de segurança da farmácia na QNM4 em Ceilândia registraram a ação dos criminosos. Às duas horas da manhã do último dia 8 de fevereiro, os ladrões conseguiram arrebentar o cadeado da porta principal da farmácia e invadiram o local. Mesmo com o alarme acionado, os quatro reviraram tudo o que tinha pela frente. Até de certa forma um pouquinho estabanada. E ficaram lá dentro, pouco mais de dois minutos, pegando remédios, produtos de beleza, cosméticos, o que tinha por ali. Com certeza muitos comerciantes se identificam com esse empresário aqui em Ceilândia também. Porque hoje, além de você gastar com todos os produtos, com a estrutura do seu empreendimento, do seu estabelecimento, seja ele qualquer ramo, você precisa gastar também com segurança. No caso de quem tem uma loja arrombada, danificada, ainda tem isso. Então, por exemplo, aqui, onde a porta foi arrombada pelos criminosos, o Marcos já teve que contratar aí a nova equipe para refazer as portas, os cadeados, reforçar ainda mais a estrutura. E por aqui dentro, dá para ter uma dimensão do prejuízo, viu gente? Claro, eles conseguiram arrombar já nesses dois dias as prateleiras, mas tem muito espaço vazio. Os bandidos entraram por volta das duas horas da manhã. Quatro pessoas arrombaram e, como a gente vê nas imagens, fazem aquele arrastão. Saem fazendo isso aqui mesmo, ó. Puxando vários produtos de uma vez só, colocando na bolsa, na sacola. E saem por toda a farmácia, levando o que encontram pela frente. Lá atrás, ainda tentaram levar televisão, computadores e o que encontravam em cada prateleira. Só que aqui, eles ficaram um pouco mais de dois minutos e foram embora. O problema é que largaram toda essa fachada aberta, a porta escancarada. O Marcos só foi acionado pelo alarme minutos depois e conseguiu chegar aqui por volta de 2h50. Só que nesse meio tempo, por quase dos 50 minutos aí, que a loja ficou aberta, várias pessoas entraram e saquearam a farmácia. É muito revoltante, né? Porque é um patrimônio da gente, né? Que a gente tem, então a gente fecha o estabelecimento que tem, vai pra casa descansar. E de madrugada a gente é surpreendido com um processo desse, né? O alarme tocando, monitoramento, alarme, câmera, tudo disparado. E daí, quando a gente abre a câmera de madrugada lá e vê que esses meliantes entram na loja e faz um arrastão desse que foi feito, é muito agoniante, é muito desgastante pra gente. Um prejuízo gigantesco. A gente tá fazendo um levantamento ainda, mas já tá estimado em mais ou menos 6 mil reais de custo, né? De prejuízo. Enfim, a gente, como eu falei pra você, a gente tem sistema de monitoramento, segurança, tem seguro também, né? Mas é sempre angustiante, sempre tenso, né? Ver os meliantes fazerem isso que foi feito dentro da loja, né? Mas por aqui na comercial, a insegurança é uma reclamação antiga de quase todo mundo. O pessoal sequer gosta de dar entrevista porque tem medo. Outras lojas na QNM4 também foram furtadas, saqueadas por bandidos recentemente. Teve uma loja aqui, quatro lojas pra frente que foram arrombadas também. O pessoal levou lá a TV, levou vários equipamentos elétricos que teve. Uma farmácia que tem aqui do lado também, há uns três meses atrás, foi arrombado lá também. A gente precisa de mais, né? Mais movimentação de polícia de madrugada pra fazer, né? Fiscalização aqui tudo, ajudar a gente a cuidar da segurança aqui da quadra inteira, né? O carro de polícia por aqui não tá passando muito? Não, eles até passam, né? Durante o dia passa, mas de madrugada, na verdade, depois que arrombaram aqui, eu fiquei de duas horas da manhã até o dia amanhecer e não vi nenhum carro de polícia passando. Há mais de doze anos no mercado, o empresário Marcos espera que alguma providência seja tomada. Porque infelizmente, não foi a primeira e também não será a última vez que a falta de segurança adequada nas grandes cidades resulta nisso. Fica aquele sentimento de segurança que tem, né? Será que vai vir de novo? Será que não vai? Será que vai ser amanhã? Será que vai ser hoje? Enfim, fica essa angústia no coração da gente, né? A gente tentando empreender, tentando crescer junto com a cidade e tudo, mas fica essa interrogação aí no nosso coração. A gente pede que os órgãos competentes olhem de forma diferenciada para o segmento farmacêutico. Porque são lojas que ficam abertas por mais tempo, ficam muito vulneráveis ali e a população precisa que esse estabelecimento esteja aberto, porque nós somos estabelecimento de saúde. Então nós pedimos ali aos órgãos competentes, dê uma olhadinha, coloque mais rondas ali por onde tem drogaria, dando sempre um apoio para o nosso pessoal. Sobre o pedido de reforço no policiamento, a Polícia Militar informa que faz operações e ações com frequência por todas as regiões do DF, mas que o resultado do policiamento é prejudicado pela legislação penal que possibilita o retorno rápido de criminosos às ruas.